Olá, queridos amigos, tudo bem? Meu nome é Silverino Kiu e hoje nós estamos gravando um vídeo muito especial para a nossa playlist Vidas que Falam. E olha, eu de fato acredito que existem vidas que falam muito mais do que qualquer sermão. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui conosco o nosso querido amigo Moisés. Moisés é um rapaz especial que eu conheci há algum tempo. Embora ele tenha essa barba grande, mas posso dizer que para mim ele é como um filho. E para mim é um momento especial estar aqui com ele nesses dias. Hoje ele nos ajudou a descarregar o caminhão que chegou. E ele tem alguns planos que eu considero muito audaciosos. E ele vai compartilhar conosco esses planos que ele tem. E desde já digo que vai precisar do apoio de todos nós. Mas eu não quero me delongar eu mesmo apresentando o Moisés, mas gostaria que você se apresentasse para nós, Moisés. Com certeza. Meu nome é Moisés Emanuel, tenho 25 anos, filho adotivo do Silverino e neto do Mauro Carnassale. Eu moro no sítio em Itapeva, na Serra da Mantiqueira, um pouco acima do Mauro, dá uns 5 minutinhos ali. E tenho sido extremamente impactado com a publicação do Grande Conflito, feita pelo Iadier. Você é de onde mesmo? De origem? É, a origem eu sou de Maringá, no Paraná, no sul do Brasil. Que maravilha! E hoje, então, você reside no campo com os seus familiares. Isso. Eu, graças a Deus, tive a luz da vida no campo, da mensagem, assim como as reformas. E levei para minha família. E minha mãe e minha irmã hoje aceitaram, e hoje nós moramos no campo. Então, o seu primeiro campo missionário foi o lar. Foi o lar. E teve sucesso. Graças a Deus. Mas, também sei de um detalhe importante, Moisés, que você tem um testemunho de conversão inspirador. Você poderia nos dedicar alguns minutos contando um pouco sobre esse seu testemunho de conversão? Com certeza. Então, tudo começou, na verdade, desde criança. Eu nasci em berço adventista. E meus pais sempre me educaram no caminho cristão. Só que eu nunca tive uma referência dentro da igreja, né? Eu nunca tive acesso a conhecimentos como reforma de saúde, vestuário, música, vida no campo. Nunca imaginava essas coisas que a igreja acabava não comentando com tanta frequência. Para mim, o adventista era em relação ao sábado e carne de porco. Eu achava que eu estava com a minha passagem garantida para o céu. Então, o que eu fiz? Me mudei para os Estados Unidos quando eu tinha 18 anos e segui minha vida na forma que muitos jovens desejam seguir. Ganhei muito dinheiro, tive muito luxo, as motos mais caras do mundo. Mas foi preciso ter tudo isso para Deus mostrar para mim que o vazio no meu coração não podia ser preenchido com coisas materiais e sim com coisas espirituais. E o que aconteceu? Quando eu estava no Havaí, morando dentro de um carro, eu tinha levado um grande conflito feito pelo IAG e lá, estudando sobre, eu li com um pensamento de crítica. Todo mundo falava desse tal grande conflito e eu falei, vou estudar para ver o que esse livro fala, mas só para ter argumentos. Mesmo sendo adventista, você não tinha então um conhecimento aprofundado do grande conflito do livro? Isso, exatamente. Eu me sentia muito perdido dentro da igreja e muitos lá dentro não conseguiam responder as perguntas que eu tinha. Então eu não comecei a duvidar até mesmo da minha fé. Nesse tempo que eu estava no Havaí, eu tinha um pé no mundo e um pé na igreja, me considerando quase um ateu, um deísta. Mas ao começar a estudar o grande conflito e ver a fé dos reformadores, John Huss, Jerônimo, Martín Lutero, e ver o que eles entregaram para Deus, foi quando eu entendi que o dinheiro que eu tinha, o meu tempo, meus recursos, nada era meu, e sim todos os nossos Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu a partir disso? Comecei a dedicar toda a minha vida, meu dinheiro, meu tempo, meus recursos, a buscar conhecimento e ver qual é a vontade de Deus. Porque tudo aqui vai virar pó e a gente tem que começar a juntar tesouros no céu. Comecei a entender também que a motivação de eu querer ir para o céu era um pouco egoísta. E comecei a entender, assim como Moisés, meu chará na Bíblia, meu personagem favorito, que a principal motivação dele não era ir para o céu, e sim glorificar o nome de Deus. Então comecei a seguir o princípio de 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, vou fazer mais qualquer outra coisa, fazer tudo para a honra e glória de Deus. E foi quando tudo mudou e eu entreguei minha vida inteiramente para Cristo. Amém, amém. Você gostava de cabelos longos, né Moisés? Isso, eu tinha um cabelão que ia no meio das costas, uma barba super comprida. E como foi para você lidar com a vaidade? Porque você sabe que a vaidade tem sido um ídolo na mente dos jovens, né? Sim. Como que você lidou com isso? E que conselho você daria para alguém para lidar com essa situação? Sim, primeiramente é o princípio de abnegação, né? Você buscar a Deus com o coração de quero fazer a vontade de Deus e não fazer a minha vontade. Eu, com o meu cabelão e minha barba, quando me perguntavam sobre o que eu achava, eu sempre arrumava desculpas. O que eu falava? Falava que Jesus tinha cabelo comprido, Jesus tinha barba longa, e usava isso como argumento, como um pretexto para a minha desculpa. Só que a gente tem que entender cultura. Quando eu entendi que o cristão tem que viver de acordo com a cultura, desde que não fira os princípios de Deus, tudo mudou. O que acontece? Hoje, se você vê um cabeludo na rua, a última coisa que você vai conciliar um cabeludo é como um servo de Deus. Normalmente você concilia com um roqueiro, um hippie, etc. E a gente tem que, querendo ou não, dar testemunho com a nossa própria vida. No vestir, no falar, no agir, seguindo as pesadas do Mestre Jesus. Amém. Você, né, nós conversamos bastante, você sempre fala que você viajou muito, conheceu muitos lugares, e que chegou um momento que isso se tornou algo vazio. Até quando estávamos vindo para cá, ele comentou que, para ele hoje, você estava comentando que até fazer uma viagem, se não tiver um propósito missionário, é algo vazio. O que você acha que aconteceu na sua mente para ter tido essa mudança tão grande de pensamento, de entender que tudo, de fato tudo, precisa ser sacrificado no altar de Cristo? O que você considera que foi o estupim que te levou até essa concepção? Com certeza o princípio de abnegação. Quando eu estudei o Grande Conflito com o Coração Aberto, eu já tinha lido o Grande Conflito uma vez, mas aquela leitura meio que por cima, só para falar que leu, mas quando eu li o Grande Conflito com o Coração Aberto para entender as verdades contidas ali, eu pude assim, então, perceber que tudo pertence ao Criador. Então, eu perdi a vaidade com tudo, cortei meu cabelão, que foi muito difícil, mas, às vezes, eu parava para pensar que era muito sacrifício que eu tinha que fazer para Deus, que Deus não se importava com o meu cabelão, o que eu comia, o que eu vestia, mas, a partir disso, eu me fiz a pergunta que contei no Caminho a Cristo, que fala, toda vez que a gente pensar se é muito o que a gente está entregando a Cristo, a gente tem que perguntar o que Ele entregou por nós. Ele entregou tudo. Nada mais justo que a gente entregar tudo por Ele. Então, embora eu ainda traga no meu corpo as marcas do mundo e de más escolhas, no meu espírito, eu quero ter a marca de Cristo Jesus. Amém, amém. Muitas vezes, nós sabemos que as nossas escolhas deixam cicatrizes, mas nós temos que ter uma única certeza, que a glorificação, ela há de tirar toda mancha e toda marca e toda cicatriz que as nossas más escolhas nos trouxeram. Amém. Muitas vezes, na nossa maneira de pensar, acharmos que somos o dono do mundo, andamos e caminhamos como se não tivéssemos de dar satisfação a ninguém. Mas, oxalá que, mais cedo ou mais tarde, quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo, Ele atua no nosso coração, como tem atuado nos seus e de tantos outros jovens. Amém. Glória a Deus por isso. Mas, na verdade, toda conversão vem acompanhada de frutos. e o Moisés, eu estava a conversar com ele, ele tem um plano missionário muito audacioso, extremamente audacioso, que eu não sei se eu estaria disposto a encarar com ele, mas é um bom dia, me convidou. Ele tem um projeto missionário maravilhoso, e, de fato, ele realmente quer entregar não só a sua vida, mas os seus talentos e disposição também na causa de Cristo. Você poderia compartilhar conosco um pouquinho sobre o seu plano missionário? Com certeza. O que acontece? Eu, quando eu li O Grande Conflito e alguns outros livros da Irmã White, eu senti que eu estava sendo um pouco egoísta comigo mesmo em adquirir tanto conhecimento e ter achado tanta felicidade, um sentido na vida, e não poder contribuir com isso aos jovens, que é a força da igreja, que às vezes procuram tanto por um sentido e às vezes não encontram. E o que eu fiz? Eu comprei uma Kombi, ela é estilo motorhome, tem geladeira, fogão, cama, onde meu paizão aqui vai me acompanhar nas minhas aventuras missionárias, e eu vou viajar. Qual que é o plano do ministério? Eu não encontro sentido em viajar por prazer próprio, e sim ter um foco em mente. Então, meu projeto qual vai ser? Eu vou viajar o Brasil, a princípio, levando a mensagem do Evangelho, a mensagem do Terceiro Anjo, que tem sido muito negligenciada dentro da igreja e fora, para os jovens, para pequenos grupos de outras igrejas. Se você conhece alguma igreja que tenha um pequeno grupo jovem, que aceite que eu fale, eu vou aceitar o convite. Eu não tenho restrição. do Amazonas ao Rio Grande do Sul, só me mandar o convite, eu posso deixar meu contato aqui embaixo. Pode. E um detalhe importante, mesmo na igreja Adventista, você tem carta aberta em todas as igrejas Adventistas, né? Isso, exatamente. Eu já tenho até alguns convites em Vargem, em Maringá, no Paraná, em Curitiba, em Joinville, em Santa Catarina. Então, as portas estão se abrindo. Se você pretende ou conhece algum jovem que necessita de uma mensagem de esperança, às vezes um jovem que está entrando na juventude, na verdade, com 18, 19 anos e almeja de riquezas viajar pelo mundo, eu posso, com certeza, com o meu testemunho, não só com palavras, mas com testemunho, mostrar para ele o caminho que se deve andar. Que o caminho estreito, ele tem ficado cada vez mais estreito. Então, com essa Kombi, que não é minha, é do Senhor, pois eu vou falar só um pouquinho de como eu consegui ela, na verdade, como que o Senhor me deu esse presente. O que aconteceu? Eu estava procurando um motorhome, alguma coisa assim, até um carro. O que o Senhor quisesse me dar, eu estava satisfeito, mas eu precisava passar essa mensagem de esperança que arde dentro de mim para os outros jovens que, às vezes, estão em depressão, ansiedade, e eu possa trazer essa mensagem de esperança que preenche aquele vazio que você acha que vai preencher com o namorado, com o dinheiro, festa, e é só o Espírito Santo que preenche esse vazio. Então, o que acontece? Eu procurei um motorhome, não estava achando, porque eu estava utilizando os meus métodos e não os métodos de Cristo. E foi então que esse anúncio apareceu para mim no Facebook. Eu entrei em contato com um rapaz, ele tinha gastado quase 80 mil reais na conversão da Kombi para a motorhome, com todos os acessórios que nela se encontram. E eu falando com ele a respeito disso, ele falou que o valor que ele podia fazer era 60 mil reais. Eu falei que não tinha como pagar isso. Aí ele falou, então 50 mil reais. Aí eu falei que não tinha como pagar isso. E ele foi abaixando, abaixando, até que chegou a quantia de 40 mil reais. E eu falei, como isso é possível? E ele falou, rapaz, você não vai acreditar. Eu recebi uma proposta para a Europa, no dia que eu acabei de fazer a Kombi, eu estava planejando viajar o Brasil e o mundo com a minha esposa, e aprovou minha cidadania europeia e eu tive que abrir um restaurante em Portugal. E ele precisava vender o quanto antes. Então Deus colocou uma Kombi sensacional, do qual vocês podem ver as imagens, e uma quantia que eu podia suportar, que caberia no meu bolso. Então, embora eu tenha aplicado todo o meu dinheiro nisso, eu tenho certeza que Cristo vai me manter. Porque se eu, eu penso o seguinte, se eu tenho uma reserva no banco, eu acabo às vezes não dependendo tanto de Cristo quanto eu poderia, agora, no caso que eu estou sem muito dinheiro no banco. Só sobrou uma reservinha que eu acabei de fazer a compra de materiais, onde eu irei distribuir gratuitamente, em parceria com o IAG. Nós iremos pegar esses materiais, levar em lugares onde não existe presença adventista, onde existe presença adventista, mas nunca ouviram essas verdades sobre reforma de saúde, vestuário, vida no campo, etc. e assim levar essa mensagem de esperança para todos. Assim como Deus me presenteou com essa Kombi, eu quero presentear a todos que tiverem ao meu alcance, seguindo as pisadas do Mestre com essa mensagem de esperança que é maravilhosa. Amém! E você também poderia compartilhar aquilo que você comentou comigo lá no sítio outro dia, que você vai ter dia, por exemplo, tal horário, você vai na cidade, vai panfletar, de maneira mais prática, como vai funcionar, além das pregações, essas conferências que você vai realizar no dia a dia da sua atividade, que eu acredito que vai ser bem preenchido o dia. Com certeza! Então vai ser panfletagem, vai bater de porta em porta, fala para a gente também essa parte. É, o que acontece, eu quando recebi o chamado eu me sentia muito incapaz, eu falei, Senhor, como que eu, um jovem, pode sair pelo mundo pregando o Evangelho, para mim parecia muito vago a ideia, mas eu esqueci que o Deus que chamou é o Deus que capacita. Então, eu aceitei o chamado e Deus foi me mostrando ponto a ponto o que eu deveria fazer. Com a compra da Kombi eu não sabia estratégias para atingir esse povo. Então o Espírito Santo me iluminou com várias coisas que por mim mesmo seria completamente incapaz de pensar. E quais foram elas? A princípio, quando eu comprei a Kombi, eu pensei em adesivar, para chamar a atenção e etc. Mas o Espírito Santo falou, não, calma, esse é o seu método e não o meu método. Então o que aconteceu? Uma das estratégias na Kombi ela tem um todo grande, tem uma mesinha dentro, eu vou parar em praças movimentadas da cidade, abrir a mesa, colocar os materiais grande conflito, grande controvérsia, caminho a Cristo, felicidade plena, caminho consagrado da profissão cristã, face a face com o verdadeiro evangelho e uma plaquinha atrás de mim vai estar escrito troco livros por cinco minutos de conversa. E nesses cinco minutos com a van toda adesivada, essa mensagem vai chamar a atenção de muitos. Também colocarei na traseira da Kombi, como irei viajar muito em estradas, três buzinadas e eu te dou um presente. Então eu estou andando na estrada, o rapaz lê aquilo, falou, é como assim, dá três buzinadas eu paro e dou um presente ali e consigo fazer um evangelismo na própria estrada. Ou seja, eu não quero perder tempo. Se eu estou na cidade eu quero estar evangelizando, se eu estou na estrada eu quero estar evangelizando, se eu paro no posto de gasolina eu quero estar evangelizando, eu sempre quero ter um material comigo ali. Então tem sido uma bênção as ideias. A partir do meio-dia eu também penso em fazer panfletagem, tanto de livretos quanto de panfletos em sinaleiros. Pegar sinaleiros e parar com o meu carimbo com o meu WhatsApp e Instagram ali atrás se eles precisam de alguma coisa. Também a distribuição de livros de porta em porta. Eu tenho um mapa de cada cidade. Vou riscando as ruas que eu já passei, os que aceitaram, os que precisam de alguma coisa para que eu possa ajudar. Eu fui barbeiro quando eu morava em Maringá, no Paraná. Então eu quero fazer um trabalho também com os moradores de rua, cortar o cabelo e a barba deles. A Kombi tem chuveiro, então eu pretendo também dar banho, dar uma roupa decente se eles estão sentindo frio. Então o princípio na verdade não é nem a pregação da palavra em si, mas sim servir assim como Cristo serviu. E com o meu testemunho vai falar muito mais do que palestras e discursos em pequenos grupos. Que maravilha! Que maravilha! Moisés, Moisés, esse Moisés realmente é corajoso. Vai sair por aí sozinho levando o Evangelho, não vai perder tempo e é um rapaz que deu pra ver que ele gosta de trabalhar com a economia, o material de sinaleiro é um material que é bem mais barato, o material um pouco mais caro é aquele material que a pessoa vai receber depois de um contato mais apropriado. Que maravilha! Só tem um detalhe que não é um detalhe assim. Para se manter, naturalmente, ele vai precisar de algum valor, gasolina, pedágio, etc. Dormir, vai dormir na comba. Exatamente. Então, o que eu pensei que o IAG poderia contribuir? Nós temos a literatura evangelística, bastante. Não teríamos condições de doar toda a literatura para as atividades que o Moisés vai realizar, mas poderíamos passar a preço de custo. Então, se você tiver o desejo de contribuir com a atividade missionária do Moisés, você pode entrar em contato conosco, aqui está o telefone do Walter, e falar, olha, Walter, eu queria adquirir alguns materiais para o Moisés. E vocês vão receber o valor, então, de preço de custo, esse material vai ficar depositado de alguma maneira. A gente envia para o Moisés ou, quando ele passar por aqui, em algum giro missionário, ele passa para recarregar, então, a Kombi. Então, isso é muito importante. Se Deus tocar no seu coração para você ajudar nesse empenho missionário maravilhoso, entre em contato que nós vamos estar passando a literatura a preço de custo. Eu acredito que passar a preço de custo no momento é o que a gente pode fazer. Naturalmente, em alguns momentos a gente vai poder estar tomando alguma coisa, mas, por ora, eu diria que nós poderíamos passar o material para o Moisés a preço de custo. Então, você pode fazer o depósito, e eu queria dedicar aí tantos reais para a atividade que o Moisés está realizando. Esse valor vai ser separado para uma quantidade de literatura que a gente vai estar informando até para você que vai estar mandando dinheiro, e ele vai estar pegando esse material e executando a sua atividade. Exatamente, porque muitas vezes, na verdade, a pessoa não consegue, às vezes, por conta do dia a dia, do cotidiano, fazer a entrega de livros, distribuir literatura. Então, acredito que seja um trabalho importante para você que, às vezes, não consegue, por conta, às vezes, tem família, filho pequeno, trabalho, às vezes, concilia trabalho e faculdade, e não consegue fazer esse tipo de evangelismo, e não precisa ser muito, coisa de 20 reais já são 10 livretos, e 10 livretos já pode evangelizar 10 pessoas e essas 10, 20, essas 20, 100. Então, a gente não consegue saber o trabalho do Espírito Santo. Então, qualquer contribuição já vai ser essencial. E olha, muitas vezes, nós apoiamos muitas ideias e apoiamos muitas propostas, mas eu acredito que, como cristãos, especialmente, eu especialmente falo agora para aqueles mais maduros, é muito importante nós nos empenharmos para apoiar os jovens. O Moisés só tem 25 anos, é muito novo, tem muito o que produzir na causa, e eu acredito que iria ser de grande benefício para nós mesmos sabermos que temos financiado os trabalhos de uma pessoa que tem dedicado a sua vida ao altar de Cristo. Então, por que não apoiar? Por que não unirmos forças? Por que não darmos esta carta de confiança para o nosso querido amigo que tem um desejo que eu creio que a maioria não tem? Quantos que estão nos vendo nesse momento teriam o desejo de pegar um carro e sair por aí, colocar ali os livros, trocar um livro por conversa, cortar o cabelo de pessoas necessitadas na rua, visitar casa por casa, deixar um folheto em cada casa, orar com essas pessoas e fazer isso em tempo integral, de domingo a domingo. Eu creio que nem todos nós estaríamos dispostos a fazer isso. O Moisés tinha esses 40 e poucos mil reais que ele estava guardando para ver se comprava um pequeno pedaço de terra junto com outras pessoas. Então, ele sacrificou esse sonho dele que era ter um pedacinho de terra. Ele não tem mais agora essa condição de ter um pedacinho de terra e agora não vai ter tão pouco porque ele não vai estar em um trabalho secular para ganhar recurso. Então, de fato, ele dedicou tudo o que ele tinha, todo o recurso que ele tinha e também a vida. Então, eu acredito que vale a pena todos nós apostarmos nesse jovem. Se fosse um filho que talvez você tem, que está tomando as piores decisões, não iria ser muito estimulante ver esse filho se dedicando ao Senhor, então vamos nos unir e apoiar as atividades do nosso querido amigo aqui, Moisés. E quem sabe ele pode guiar uma grande multidão pelo mar vermelho. Glória a Deus por isso. Então, eu acredito que se você conhecer algum jovem ou se você até mesmo é um jovem que está nos assistindo agora e tem um pequeno grupo que acredita que essa mensagem pode ser relevante para o seu pequeno grupo de jovens ou se você é um ancião de alguma igreja adventista ou não precisa ser adventista que poderia me dar o privilégio de falar para a congregação que eu tenho certeza que meu testemunho pode contribuir algo com alguns da igreja porque tudo que eu vivi eu tenho uma frase que eu gosto muito que fala que Deus é especialista de fazer de coisas que ele não planejou uma benção Deus não planejou que eu tivesse a vida que eu tive que eu marcasse meu corpo da forma que eu marquei mas já que isso aconteceu ele vai fazer disso uma benção então eu creio que meu testemunho pode sim ajudar muitos que estevem nas garras do inimigo durante muito tempo e hoje estão debruçados aos pés da cruz então o que eu puder ajudar para fazer o que você precisar de às vezes uma palavra às vezes eu conheço um lugar na cidade onde tem muitos moradores de rua que estão abandonados me manda uma mensagem no direct do Instagram que o irmão vai deixar anotado aqui embaixo que eu vou fazer tudo que tiver no meu alcance para poder ajudar essas pessoas e eu quero falar que eu estou aqui para servir e não para ser servido e se eu estou pedindo alguma coisa aqui não é para mim e sim para a glória de Deus eu não preciso de luxo assim como vocês viram na Kombi não tem luxo e eu conto totalmente com a segurança de Cristo pois algumas cidades no Brasil são perigosas e pode acontecer um furto alguma coisa mas eu estou totalmente confiante em Deus que se isso acontecer será para a honra e glória do nome dele então eu espero poder ajudar todos que precisem com esse trabalho e servir assim como Cristo serviu amém amém realmente eu fico bastante impressionado em ver como como existem jovens que estão tão dispostos a a fazer a vontade de Deus né tem o Moses que está aqui na minha frente agora filmando nesse momento um jovem também especial e o Moisés eu queria levá-lo para fazer companhia eu falei vamos morrer se ele for quem vai mexer na agricultura agora o Marabe dois Moisés e você deu dois Moisés se um Moisés pode sacudir o mundo imagina dois dois Moisés mas eu só tenho a agradecer a Deus por ter o privilégio de conhecer pessoas tão maravilhosas tão desinteressadas que de fato querem fazer a vontade de Deus amém e eu tenho certeza que Deus desde já tem olhado para você com muito carinho glória a Deus e vai continuar olhando amém meu irmão amém amém e se você também sentiu-se tocado se deseja apoiar o trabalho de Moisés entre em contato conosco vai ser um prazer se você deseja algum dia acompanhá-lo também em algum giro missionário né Moisés acredita que poderia está aqui o telefone do Moisés o telefone pessoal vai que você é um jovem que tem esse desejo de dedicar-se um tempo à missão pode combinar com ele alguma coisa eu tenho certeza que vai ser um sucesso não deixem de compartilhar também esse vídeo e até o nosso próximo encontro não deixem de compartilhar não deixem de compartilhar não deixem de compartilhar não deixem de程 depois de vocês Obrigado.